Boa noite, queridos irmãos e irmãs, nesse final de segunda-feira. Boa noite, irmãos. Vamos viver o nosso momento com Deus no fim desse dia. Olhando para todo esse dia, vamos falar o nosso obrigado a Deus. Como eu senti Deus agindo na minha vida hoje? O que Deus fez para mim hoje? Anote no seu diário. O que Deus fez para mim hoje? O que Deus fez para mim? O que Deus fez para mim hoje? Chegou o momento de olhar para a vivência do nosso propósito. Quantas vezes me lembrei dele nesse dia? Posso contar algum fato concreto de como vivi o propósito que essa manhã escolhi? Amém. 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 Enfim, vamos fazer o nosso exame de consciência. Quais foram as minhas falhas hoje? Senhor, te peço perdão por... Amém. 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 Vamos dar mais um passo hoje na nossa fé, meditando um ponto do Yucate, para aprofundar a nossa fé. Yucate número 50. Que papel desempenha o ser humano na providência divina? O aperfeiçoamento da criação pela providência divina não acontece acima e para além de nós. Deus nos convida a colaborar no aperfeiçoamento da criação. O ser humano pode rejeitar a vontade de Deus. Porém, é melhor se ele se tornar um instrumento do amor divino. Madre Teresa, agora Santa Teresa de Calcutá, na sua vida terrena, esforçou-se por pensar assim. Sou apenas um pequeno lápis na mão de nosso Senhor. Ele pode apontar ou afiar o lápis. E pode escrever ou desenhar aquilo que ele quiser e onde ele desejar. Se o escrito ou o desenho forem bons, apreciamos não o lápis ou o material empregue, mas aquele que os utilizou. Depois da música final, é bom compartilhar o nosso fechamento do diário com quem está perto de nós e no nosso grupo WhatsApp. Paz e alegria a todos! Paz e alegria a todos! Estou disposto ao que queiras Não importa o que seja Tu chamas-me a servir Leva-me aonde os homens necessitem Tua palavra necessitem De força de viver Onde falte a esperança Onde tudo seja triste Simplesmente Por não saber de ti Te dou Meu coração sincero Para gritar sem medo Formoso é o teu amor Senhor Tenho alma missionária Conduz a minha terra Que tenha sede de ti Leva-me aonde os homens necessitem Tua palavra necessitem De força de viver Onde falte a esperança Onde tudo seja triste Simplesmente Por não saber de ti Por não saber de ti Terei Terei Meus braços sem cansaço Tua história em meus lábios E força na oração E força na oração Leva-me aonde os homens Necessitem 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 De força de viver Onde falta a esperança Onde tudo seja triste Simplesmente Por não saber de ti Levo-me aonde os homens Nesse item tua palavra Nesse item De força Onde falta a esperança Onde tudo seja triste Simplesmente Por não saber de ti Por não saber de ti Levo-me Levo-me Levo-me